Olá, pessoal! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a função PROC X, que foi um assunto que surgiu lá no meu Instagram. A função PROC X veio para substituir a função PROC V, PROC H e mais as funções índice com RESP, que a gente usa para o PROC V invertido, que muita gente fala. Nós vamos ver três situações aqui. A primeira planilha nós temos a mais tradicional, que no caso é eu digitar aqui o número da matrícula e ele vai devolver aqui embaixo para mim o nome, departamento e o salário. A próxima aqui nós temos a situação invertida. Eu vou digitar o nome e eu quero que ele devolva para mim a matrícula e depois as outras informações. Como o nome vem depois da matrícula, aqui a gente usaria o PROC V invertido, que no caso são as funções índice mais CORRESP juntas, ok? Então a gente também vai usar a função PROC X para essa situação. E por último, nós temos aqui a comissão que eu vou usar a função PROC X para substituir a função PROC H. Então nós temos três situações diferentes e eu vou mostrar para vocês nesse vídeo como utilizar a função PROC X para as três situações. Então vamos lá. A minha primeira situação aqui então é colocar a matrícula e ele me retornar as informações do funcionário. Então vamos lá. Vou copiar a matrícula, vou colar aqui em cima. Aqui embaixo ela está com uma máscara, por isso que ela não puxou aqui os caracteres como o ponto e o hífen. E aqui embaixo agora eu quero que ele devolva para mim essas informações conforme a matrícula. Então usando agora a função PROC X para isso e não a PROC V. Igual PROC X. Pesquisa de valor. É o valor que eu quero encontrar aqui embaixo e devolver as informações que eu preciso. Então no caso o número da matrícula tem que pegar aqui em cima, que é nessa parte de cima que eu vou fazer a troca. Então se eu quiser encontrar um outro colaborador agora, eu vou trocar aqui em cima o número da matrícula. Então é aqui que é a minha fonte de pesquisa. Ponto e vírgula. Qual é a minha pesquisa matriz? Aqui começa a ficar diferente e fica muito mais fácil a gente usar. Pesquisa matriz, eu vou indicar para ele qual é a coluna que tem o que eu estou procurando. No caso que eu estou procurando matrícula, eu vou selecionar somente a coluna de matrícula. Então eu vou selecionar aqui, CTRL SHIFT e setinha para baixo. Voltando lá em cima, vou colocar agora o ponto e vírgula. Próximo, matriz de retorno. Qual é a coluna que tem a informação que eu quero que ela devolva? No caso aqui é o nome do colaborador. Então eu vou clicar no primeiro, CTRL SHIFT e setinha para baixo. Prontinho, já fez a seleção para mim. Deixa eu arrastar aqui um pouquinho para baixo. Pronto. Está aqui o intervalo. Somente a coluna. Lembra lá no PROC V que tinha que colocar qual era o número da coluna, de acordo com a seleção? Não tem nada disso mais. Seleciona apenas aquilo que vocês querem. Ponto e vírgula. Próximo, se não encontrado. Quando a gente fazia o PROC V e que não era encontrado aquilo que a gente estava pesquisando, ele devolvia para a gente como tralha AMD. E aí acontecia que muitas vezes a gente não sabia se estava realmente funcionando, se não estava, se o valor não tinha sido encontrado, enfim. Agora a gente tem essa opção de ter um retorno caso aquilo que eu estou procurando não seja encontrado. Então eu posso colocar aqui não encontrado. Ou eu posso colocar como valor zero. Enfim, do jeito que fique mais fácil para vocês. Ok? Ponto e vírgula. Agora a próxima. Se a minha correspondência é exata ou agora que a gente tem umas situações diferentes também. A correspondência exata é o próximo ou item menor, próximo ou item maior ou com carácter coringa. No nosso caso aqui a gente vai usar a correspondência exata, porque eu estou procurando exatamente essa matrícula. Então eu vou dar dois cliques aqui, ponto e vírgula. E o próximo é a forma de pesquisa. Isso aqui eu posso não colocar, tá? Eu posso encerrar aqui. Ou se eu quiser escolher um método de pesquisa eu vou colocar. Por exemplo, do primeiro ou último, ou do último ou primeiro ele vai fazer a ordem invertida. Mas a gente vai deixar aqui com uma pesquisa padrão que é a primeira. Prontinho, vou dar enter, deu vôo para mim o nome do Carlo Martins da Silva. Ok? Agora vamos fazer o departamento. Igual, PROC X. Pesquisa de valor vai continuar sendo a matrícula. Pesquisa matriz. No caso aqui é a minha matrícula ainda. Vou selecionar a coluna toda. Lembrem que aqui é a coluna. Ok? A matriz de retorno. Agora eu quero que ele retorne para o meu departamento. Então vamos na coluna de departamento. Seleciona, CTRL, SHIFT, setinha para baixo. Vamos lá em cima agora. Ponto e vírgula. Se não é encontrada, eu vou colocar aqui como... Vou colocar como zero, tá? Para ficar diferente. Correspondência eu vou manter como exata. E a parte da pesquisa, vou manter a primeira. Dando enter. Devolveu ali o RH. E por último, o salário igual a PROC X. A minha pesquisa, no caso o número da matrícula. Vou selecionar a minha coluna agora. Vou selecionar o meu retorno, que agora é o salário. Ponto e vírgula. Vou colocar, se não é encontrada, vou colocar como zero. E a minha correspondência vai ser exata. E o modo de pesquisa aqui, como é o padrão, já vou dar enter. Ok? Então ele já devolveu para mim também. Vou colocar como contábil. Pronto. Se eu trocar o número da matrícula, vou pegar uma outra aqui. Ó, já trocou o Thiago, almoxarifado e o salário aí, 3.121. Então essa é a forma mais comum que a gente tem aí de utilizar o PROC V, que agora nós estamos utilizando o PROC X para vocês verem como que funciona. Vamos para o nosso próximo exemplo, que seria o PROC V invertido, que é onde a gente tem que substituir usando as funções índice e corresp. Dava um trabalho danado e agora está bem mais simples com a função PROC X. Então vamos lá. A planilha é a mesma. E nós vamos colocar agora o nome do funcionário. Então eu vou colocar aqui Igor. Então eu quero encontrar esse nome aqui no meu cadastro e eu quero que ele devolva a matrícula, departamento e o salário. Então vamos lá. Igual. PROC X. O nome que eu estou procurando, que eu quero encontrar esse nome aqui embaixo, ponto e vírgula, pesquisa matriz. Agora a minha base vai ser a coluna do nome. É ela que agora vai ser a minha base onde eu vou encontrar o nome que eu estou pesquisando. Então eu vou clicar, CTRL, SHIFT, seta para baixo, ponto e vírgula. Continuando, matriz de retorno, eu quero que ele retorne a matrícula, só que a matrícula está antes do nome do funcionário. Então antes não daria para usar o PROC V aqui e teria que ser índice e corresp. Agora não. Agora eu vou selecionar a coluna da matrícula que ele já vai encontrar para mim. Olha que facilidade. Ponto e vírgula, voltando lá, próximo agora. Se não é encontrada, vai devolver como zero, ponto e vírgula, correspondência exata. E ali o modo de pesquisa, vou deixar o padrão mesmo, vou dar enter. Observe que ele já retornou para mim o nome do Igor, está aqui a matrícula dele certinha. O restante do departamento e o salário é a mesma coisa que a gente viu antes. Então a PROC X, Igor, ponto e vírgula, minha base vai ser a coluna de funcionário, ponto e vírgula. Depois a minha matriz de retorno vai ser o departamento. Então agora o departamento está para frente, seria a situação padrão que a gente tinha. Ponto e vírgula, se não é encontrado zero, ponto e vírgula, correspondência exata. E vou deixar ali a pesquisa padrão. Dando enter, devolveu ao almoxarifado, está certinho. E aí depois a gente tem o salário em si. Vou copiar aqui, vou colar e vou mudar só essa, que é o que interessa para a gente. Prontinho, dando enter, já devolveu o salário, deixa eu colocar aqui como contágio. Prontinho, então aí vocês têm a situação já do PROC V convencional na primeira planilha. Nessa segunda planilha o PROC V sendo utilizado para substituir o índice do CORRESP. Agora nossa próxima planilha é com relação ao PROC H. O PROC H, para quem nunca viu, ele faz a pesquisa na horizontal, ao contrário do PROC V que faz na vertical. Daí o nome PROC V procura na vertical e procura na horizontal, ok? Aqui a gente tem, por exemplo, as informações todas expostas em linha. Então eu tenho o nome dos funcionários aqui em cima, dos vendedores, e eu tenho aqui a informação de salário dentro da linha. A gente geralmente vê isso em coluna, né, a gente vê isso na vertical. Quando a gente tem na situação horizontal, a gente usa o PROC H ou agora a gente usa o PROC X. Vamos ver então como vai funcionar. Igual, PROC X, pesquisa, né, o nome do funcionário, o nome do vendedor. Minha matriz vai ser a linha onde eu tenho as informações de nome. Então observe que eu não estou fazendo na vertical e sim na horizontal. Ponto e vírgula, próximo agora, matriz de retorno. O que eu quero que ele devolva pra mim? No caso, a meta, a meta tá aqui embaixo. Então eu vou selecionar essa minha linha, ponto e vírgula. Se não é encontrada, zero, ponto e vírgula, correspondência exata, porque eu quero exatamente esse nome. Vou dar dois cliques. Aqui embaixo eu vou mostrar pra vocês uma correspondência aproximada, tá? E vou dar enter. Então devolveu ele pra mim, a meta dele é de 5 mil de vendas. Agora vamos pensar o seguinte, eu quero arrasar isso daqui pra baixo, não vou ficar fazendo um por um. Então eu vou selecionar todo esse meu intervalo aqui, que é referente a nome e no caso a meta. Vou pressionar o F4, travou todo mundo. Agora eu vou dar dois cliques pra baixo, ele já preencheu a meta de todos. Vamos agora pro alcançado, que no caso é quanto que cada um alcançou realmente de vendas. F4, igual a PROC X, a pesquisa vai continuar sendo o nome do vendedor, vou selecionar aqui, ponto e vírgula, e agora eu quero o alcançado, que é a linha de baixo, ponto e vírgula, se não encontrado, zero, e correspondência exata. Dando enter, vou arrastar pra baixo, mesma coisa aqui, seleciono os dois intervalos, F4, dou enter e dou dois cliques pra baixo. Posso fazer o seguinte agora, eu vou selecionar esse meu intervalo aqui, copiar, vou dar enter e vou colar aqui e eu vou trocar só o final, ok? Que no caso o final ali é o salário, vou selecionar a linha do salário, vou travar e vou dar dois cliques. Prontinho, tá? Então ele já resolveu aqui pra mim a situação do salário também. Agora vamos pra comissão. A comissão eu tenho valores aproximados, eu tenho grupos, então eu tenho aqui a minha faixa de zero reais aí de venda até dois mil, dois mil e um até quatro mil, quatro mil e um até seis mil e seis mil e um até vinte mil. Como que a gente vai fazer agora essa pesquisa considerando o PROC X, já que é uma correspondência aproximada e não exata? Vamos lá. Eu vou colocar a função PROC X, igual a PROC X, minha pesquisa de valor, no caso vai ser o alcançado, que é o tanto que teve de venda pra eu saber quanto que vai ter de comissão, ponto e vírgula. Pesquisa matriz, vai ser a minha primeira coluna aqui, eu não vou colocar a segunda, tá? É sempre com base na primeira, ponto e vírgula. E agora eu vou colocar minha matriz de retorno, que no caso é a porcentagem em si, ponto e vírgula. Nós vamos agora colocar senão encontrada zero, ponto e vírgula. O modo de correspondência, eu vou colocar como correspondência exata o próximo item menor, ok? Então na hora que eu colocar o menor, ele vai considerar pra mim o próximo que eu tenho aqui. Então, por exemplo, aqui é 2.560, o menor é 2.001, então ele vai se encaixar nessa faixa aqui. Se eu colocar pra opção do maior, ele vai se encaixar pra próxima faixa, aí ele vai dar errado, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, próximo item menor e vou dar enter. Dei uma olhadinha que ele devolveu pra mim como 4% certinho. Vou dar dois cliques, vou selecionar o meu intervalo, F4, vou dar enter e agora aqui eu vou dar dois cliques pra ele. Pronto, já trouxe certinho, ó. 6.589, 6%, vamos pegar outro aqui de 4% também, ó, 3.528, 3.528, entrou na faixa de 4%. Então tá certinho. No final aqui é só a gente fazer o cálculo, né, no caso da comissão, mais o alcançado vezes 3%. Dando dois cliques agora, pronto, ele já deu aí o resultado total pra mim, considerando salário mais comissão. Deixa eu colocar aqui como contábil. Pronto, certinho. Então é isso, minha gente. Vimos aí como que o PROC X pode substituir a função PROC V com correspondência exata, PROC V com correspondência aproximada, PROC H e ainda a situação do PROC V invertido, né, que muita gente chama assim, que é a utilização do índice com o CORRESP, que são aí as posições invertidas das colunas. Espero que seja de grande utilidade, não se esqueçam que a função PROC X, ela está disponível para a versão 365 e no caso aí das versões mais novas que serão lançadas, inclusive vai ser uma lançada agora nesse segundo semestre, também já vai receber essa nova função. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.